Opa e aí gente! Eu sou o Ligo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. Hoje eu terá aqui pra vocês mais um episódio dessa nossa linda e cheirosa e maravilhosa e série onde a gente faz a melhor arma do Minecraft-iosa da Creative Squad! Sim garotinho, essa série é o survival multiplayer aqui do canal onde tem 10 youtubers tentando fazer as maiores loucuras do Minecraft 1.17, velho. E ó, se você gostou da premissa dessa série, deixa muito o seu like, que compartilha e se inscreve no canal, velho. Eu tô te ameaçando, ó. Vai, se inscreve aí, deixa muito like, porque sim! Hoje, como vocês viram no título, chegou a hora de eu finalmente batalhar com o Cadu. A gente vai chegar e vai ter a grande batalha final. Cara, isso realmente é muita loucura, velho. Isso eu tô me preparando faz muito tempo, teve muitas advances, teve muitas coisas acontecendo aqui, o Cadu trocando a minha skin, eu fazendo um super coliseu gigante, o Cadu fazendo as nossas skins gigantes na frente do coliseu, eu fazendo uma super armadura, arma, melhor machadinho que tem. E sim, hoje tá quase tudo pronto pra gente poder ter o combate. Fica até o final do vídeo que a gente vai finalmente derrotar o Cadu. Quem tá comigo, comenta aí nos comentários falando quem é Team Legons e quem é Team Cadu. E no final, quando eu ganhar, porque é o que vai acontecer. Eu tô muito preparado pra isso, de verdade mesmo. Eu tô muito ansioso, mas pra esse vídeo eu tenho umas coisinhas a fazer antes da nossa super batalha final. No meu último episódio, eu peguei e fiz um pouco de maçã dourada, e eu também falei pra vocês que a gente ia mexer com poções. E sim, o meu triunfo dessa batalha, além de todo o meu arsenal de combate, vai ser as poções. Acho que o Cadu não contava com isso, mano. E acho que, tipo, ele só tá ligado da maçã dourada, que por sinal eu vou fazer mais um pouquinho, mas não agora. A maçã dourada vai ser muito boa, mas eu confesso que o principal fato vai ser as poções pra mim, mano. Porque é o seguinte, aqui na casa do Beno, que é onde eu tento fazer as minhas poções, já que ele é o mágico centro de alquimista, é doido ali, ó. Ele fez uma torre do mago pra isso. É onde eu vou tentar fazer a maioria das poções. E como eu tava falando pra vocês, eu quero fazer três poções nesse vídeo aqui, já que a gente vai focar nisso antes de derrotar o Cadu. Uma delas eu já tenho, que é a poção de resistência ao fogo, porém eu vou prolongar ela colocando oito minutos. Outra coisinha também que eu quero fazer muito é mais outras duas poções, que vai ser uma de força. Cara, a gente vai fazer uma poção de força pra dar o máximo de dano que o Minecraft deixa. A gente vai dar, tipo, muito dano. O Cadu tá muito ferrado. Se eu combar ele com o crítico, a nossa super besta aqui, ele tá ferrado. Cara, isso vai ser muito top. Vocês devem estar se perguntando também por que eu quero poção de resistência ao fogo. E antes é bem simples, deixa eu falar pra vocês. Porque o arco do Cadu provavelmente vai ter chama, mano. E essa chama vai atrapalhar na nossa visão, vai atrapalhar um monte de coisa. Mas, porém, se eu tiver com poção de resistência ao fogo, não vai me dar dano nenhum. Então eu já vou estar super preparado pro combate com o Cadu e vai ser muito top. E a última poção, que vai ser a mais difícil de eu fazer, eu vou deixar um pouco por segredinho. Primeiro, vamos fazer a poção de força, que pelo que eu saiba é um pouco mais simples. Pra fazer as poções, eu vou precisar de um pouquinho de vidro. E, mano, falar em vidro, eu quero mostrar uma coisinha que eu fiz aqui pra vocês. Em um dos meus últimos episódios, eu fiz esse super coliseu, que vocês podem ver aqui. Caraca, eu vou usar a besta pra tudo agora, pra apontar as coisas. Mas eu fiz esse coliseu, e pra gente poder lutar contra o Cadu, já que ele é no ar, eu peguei e lotei isso aqui de vidro. Ele tá com essa texturazinha, porque eu tô usando uma textura à parte, pra deixar ele meio que transparente. Porque a ideia era como se a gente estivesse lutando no ar, mano. Eu e o Cadu vai ter um combate no coliseu, no ar. Então, quem olhar de baixo, assim, vai ter uma visão muito épica da gente lutando no ar, velho. Aí, vai ser muito louco isso aqui. Ó, eu vou combater o Cadu. Caraca, isso aqui vai ser muito top. A ideia foi essa. Então, é, deu trabalho, porém, foi bem simples. Tá, então agora que a gente já tem os nossos vidrozinhos, vamos fazer bastante frasco. Porque, assim, como eu quero muita poção, eu não sei ao certo quantas eu vou ter que fazer. Eu vou fazer o máximo possível. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar melhorar essas duas aqui primeiro, que eu vou colocar... Não, pera, se eu colocar pólvora, ela vai se tornar arremessável. Então, eu preciso da Glowstone, mano. Que com a Glowstone, se eu não me engano, eu consigo melhorar ela, aumentando o tempo de duração, ou levando ela pro nível 2. Como assim, Brennerb, você não tem Glowstone? Pera aí. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. E, ahá! Pronto. A gente tem todas as pedras luminosas que eu vou precisar. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar um pouquinho aqui assim, beleza. E um pouco de pó de Blaze. Que aí ele vai começar a fazer aqui... Não? É... É... Como eu ia dizendo, você coloca o pó de Redstone aqui e talvez ele vai aumentar. Eu não tenho certeza. Então, é, eu já tô falando por alto aqui agora, tá certo? Ah, mano, eu achei que eu ia acertar, velho. Então, ó, beleza. Vamos ver, vamos ver. Nice, demais. Agora a gente tem duas poções de resistência ao fogo que dão oito minutos, cara. Isso é muito bom. Agora, mais uma outra coisinha. Eu vou ter que fazer aqui. Vamos colocar três aqui. Bonitinho. Nice. Agora, eu quero fazer a poção de Força. Força 2 é o que vai fazer eu dar muito dano e dar dano massivo no Cadu pra ele morrer bem rápido. Então, vamos lá. Pra fazer a de Força, se eu não me engano, eu uso o Fungo do Nether. Beleza. Depois do Fungo do Nether, ele vai ficar com essa poção estranha sem efeito nenhum. E eu venho aqui com o pó de Blaze e aplico aqui. E aí, ele já vai fazer uma poçãozinha de Força super nice. Ahá! Poção de Força 1, dano por golpe, mais 3. Resumindo, a gente que tem... Ahem. É... Dano por golpe dá 13, a gente vai dar 16, meu amigo. Isso é muita coisa. Só que calma, isso melhora. Se eu venho aqui com um pó de pedra luminosa, agora a gente dá mais 6 de dano com Força 2. Cara, isso é tipo loucura, mano. Isso é muito forte mesmo. O Cadu tá muito ferrado. E calma, garotinho. Não sai do vídeo ainda que tem muita coisa pra acontecer. Ainda tem a poção Master que vai, tipo, fazer a gente dar muito dano mesmo. Eu vou ir fazendo ela aqui e vamos ver se vocês vão saber qual que é. Primeiramente, a gente coloca mais 3 garrafinhas aqui dentro. Então tá, pra isso vai ser bem simplesinhos. Eu vou pegar um item que eu percebi que eu tinha, olhando meu baú aqui, no meio da minha super exploração, quando eu tava em busca de muitas coisas, eu descobri que eu tinha esse item aqui. E sim, cara, ele vai ser bastante valioso. A gente pega um pouquinho de ouro aqui e vai fazer... É bem inusitado. Vamos ver quem manja do Minecraft e quem é pro player mesmo. Comenta aí se já sabe qual item que eu vou fazer, mano. Qual poção, na verdade, né? Eu tô falando errado o tempo todo. Então agora, a gente pode vir aqui, colocar o fungo pra fazer aquela poção estranha, que a gente já tá acostumado. Se poção estranha feita, agora a gente coloca esse item aqui. Sim, fatia de melancia reluzente, que é a fatia de melancia de ouro. Esse item vai dar uma poção de cura. Mas vocês devem estar se perguntando, tipo, Ligons, você vai fazer uma poção de cura pra batalha? Isso não é... é estranho? E calma, garotinho, melhora. Depois da poção de vida instantânea, que é a poção de cura, então agora a gente vem aqui e coloca esse olho de aranha fermentado. E uma poção que era linda de cura, vira uma poção de dano instantâneo, moleque. Isso melhora, porque se a gente colocar a pó de pedra luminosa, vai virar dano instantâneo 2. E sim, esse é o meu triunfo contra o Kadushi. Quando o Kadu estiver lá protegendo com um arco, ou com um escudo, estiver me combando, fazendo qualquer coisa, não vai dar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, quando você tá com a saturação do Minecraft, quando você acabou de comer, o Minecraft, ele meio que te ajuda muito e você quase não toma dano. Mas assim que a saturação da sua fome acaba e ela começa a descer, você tá ferrado, mano. A sua cura, ela diminui, você começa a levar muito dano. E esse é o meu foco. Eu vou pegar, com a poção de dano instantâneo, eu vou tirar muita saturação do Kadu, pra depois só pegar e combar ele com a nossa flecha, com o nosso arco, com o nosso tudo. E agora, sim, eu coloquei todas as minhas armas na mesa, eu não tenho mais nada pra fazer contra o Kaduxim, e eu espero que isso dê certo, mano. Vambora! Agora que eu tenho essa poção de dano instantâneo, vamos tornar ela arremessável, porque assim eu vou conseguir jogar no Kadu, e vai ser muito nice. Eu vou aproveitar também essas barras de ouro que eu tenho, pra fazer maçã dourada. GG demais, eu fiz algumas. Eu ia precisar de um pouco mais de ouro, talvez eu tenha lá em casa, se eu não me engano. E eu quero fazer mais duas poçõezinhas dessa, de dano instantâneo. Mais três, na verdade. Então eu vou fazer mais três delas, mano. Então agora, vamos só continuar montando o nosso arsenal. O Kadu já tá online no servidor, ele deve estar se preparando pra batalha final, mano. Essa batalha aqui, diga-se de passagem, eu tô pondo muita esperança nela, eu tô pondo muita expectativa, porque eu não dou por vencido, mano. O Kadu pode estar o mais forte que for, mas eu irei ganhar. Custe o que custar, mano. Pronto, agora eu vi que já tem todas as poçõezinhas, eu vou ter que dar uma organizada geral no meu inventário, mano. Porque, tipo assim, meu inventário tá uma anarquia, e pra batalha, eu quero tá 100% focado, e, tipo, ter todo o melhor acesso possível, véi. E calma, garotinho, você acha que acabou? Não, 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 não. Antes, eu fiz, vou fazer um negócio, que, cara, eu achei muito genial. Eu li, eu li nos comentários, então, se eu achar, eu coloco aí pra vocês. Mas, de verdade mesmo, eu agradeço a você que comentou isso, que vai ser genial. Pelo fato de eu dar muito dano, e eu não ter como me defender das flechas do Kadu, eu vou precisar de um escudo. E sim, eu quero colocar durabilidade 3 no nosso escudinho, pra ele poder ficar super overpower, né, véi. Porque, tipo, imagina, eu lá com o escudo, e o Kadu me combando de flechas. Se eu me defender, com durabilidade 3, pelo menos, ele vai durar bastantão, véi. Então, a gente vem aqui, e faz um escudinho, e com esse escudo, eu vou pegar, e colocar durabilidade, cara. Que loucura, eu nunca vi um escudo, com durabilidade. Eu tinha até esquecido dessa possibilidade, mas eu agradeço demais você aí que comentou. Tá certo? Cara, tá quase tudo pronto pra mim batalhar com o Kadu. Eu tenho todas as poções, eu tenho uma sandorada, eu vou pegar muita flecha, eu tenho muita coisa pra poder combar contra ele, e eu ainda tenho mais uma carta na manga. Na verdade, eu esqueci disso. Eu tenho essa carta na manga aqui, rapaziada. Se eu vim aqui no meu ender chestzinho, e der uma olhada, tem um totem da imortalidade. Na verdade, tem dois, mas é porque assim, em um dos meus últimos vídeos, eu tava fazendo o coliseu gigante, e no meio dessa construção, teve uma hind aqui no meio. Por minha causa. Então, eu consegui um totem da imortalidade. Cara, mesmo se tudo der errado, eu ainda vou ter esperança de usar esse totem aqui. Fechou? Agora eu vou me preparar inteiro pra poder lutar contra o Kadu, e quando eu voltar, eu já vou entrar em carro com ele, e já vou estar pronto pra poder ter a grande batalha final. Então, olha bem na minha cara, e vamos de marcha de mágico. E foi! Eu tô finalmente pronto. Se vocês deram uma olhada na minha hotbar, ela tá linda, bonita e maravilhosa. Tudo preparado. Na hora do combate, eu vou substituir pela maçã dourada, não se preocupem. Eu vou meio que explicar basicamente porque eu coloquei desse jeito. Na primeira mão, vai tá o nosso machado, que é o nosso DPS principal, é onde a gente vai dar mais dano. Aqui, eu deixei na segunda mão, porém, eu vou ficar alternando entre a besta e o escudo. Porque assim, vai ter uma hora que eu vou defender, e vai ter uma hora que eu vou poder atacar com a besta e tudo, e aí eu troco e fico assim, entendeu? Então, vai ser assim que eu vou fazer. No 3 vai ser a comida, que vai ser bem mais fácil apertar 3 aqui bonitinho. Aqui vai ser onde eu vou tomar minha poção de resistência e vou tomar minha poção de força, e o resto vai ser poção de dano arremessável. Vai ser muito top isso aqui. Eu já vou chamar o Cadu aqui, aproveitar que ele tá online e já vou falar pra ele me esperar ali no Coliseu. Então, vamos mandar aqui pra ele. Cadu, vamos se encontrar no Coliseu. Então, agora, vai começar a batalha final. Eu tô todo pronto, tô todo bonitinho aqui, preparado pra essa grande luta. Vamos embora. Ele mandou, já tô aqui à sua espera. Então, agora, o Cadu já tá ali, eu já consigo ver ele. E aí, seu larável? Ei, Eagles, mano, tô aqui te esperando já pra te botar no pão, mano. Que isso, o cara já tá pronto, velho. Eu tô cedendo pro Vitória. Que loucura. Então, cara, quando você quiser, a gente já pode começar aqui, de verdade mesmo, eu espero, calma aí, antes de tudo, eu espero que vocês entendam que essa nossa briga não foi pra gerar hate em canal nenhum, tá certo? É muito triste ter que falar isso e ter que explicar. Sim, rapaziada, ó, eu não quero que ninguém vá xingar, nem o Ligus, nem o pessoal que tá vendo no vídeo do Ligus, vem me xingar, beleza? Exatamente. As primas de tudo, a gente é amigo, por mais que eu vá ganhar dele agora, a gente é mesmo. E tipo assim, mano, a gente fica conversando o dia todo, porque a gente se ama. Exatamente. Então, velho, agora eu dou início, Cadu, vai pro seu ladinho, eu vou contar até três. eu vou contar até três. Vamos fazer que nem faroeste, vamos ficar de costas, aí dá alguns passos e vai, mano. Nossa, boa, 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 gostei do Dê, gostei do Dê, vamos pro meio aqui, então. A gente tem que pegar bem o meiozinho, aí pronto. Se não ganhou não, o copo era errado. Aí, vai, 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 aqui é o meio. Vai, eu tô no F5 aqui te olhando. Eu também tô na F5. Então, pera, deixa eu carregar minha besta aqui, aham. Sei lá, né, vai que você vai dar o tiro aí primeiro, não sei. Vai, ó, vou dar três passos. Vai. Um, dois, três. Não, peraí, já começou, peraí, 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 calma aí, tio. Nossa, já começou assim, que loucura. não, peraí, no Faroeste, eles não se passam mais. Mas tá bom, se já começou, vamos lá, Cadu. Vai, 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 vai. Você não será fário para mim, diga não. Você que pensa, meu amigo, você que pensa. Sai daqui. Você que pensa, Cadu. Ai, calma, mano, é muita agoninha. Sai, 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 sai. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? transposão, cadu. Nossa, velho, cara é safado. Tá fugindo já, tá fugindo já. eu tô comendo, eu tô, ó, sai, sai, tudo agora passou de regeneração em mim. Não, o que de regeneração? Tá doido? Tá doido, Cadu. Nossa, eu tô muito tenso, velho. Ai, calma. Vai, 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 não corre não, não corre não, não corre não, meu Deus, que eu posso ver. Calma. Que loucura. Vai, 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 meu Deus, vai. Sai. Calma. Caraca. Ele não morre, ele não morre. Esse é o seu machado hit kill, que falaram pra mim aí. Ixi, e essa espada hit kill aí? E essa espada hit kill aí? Sai, 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 sai. Sai. meu Deus. Caraca, velho. Esse PVP tá durando muito, velho. Sai, sai, sai. você não morre, você não morre. Tô com dois corações, tô com dois corações, tô com dois corações. Não morre, ele não morre, velho. Caraca, você não morre. 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 Eu tô com meio coração, meio coração. Mentira. Mentiroso, mentiroso. para de comer, você não era danilo. Trégua. Que, mano, é trégua? Sai. Morre, velho. Meu Deus. Caraca, você não morre. Não, use mesmo o secreto. Ah, ele mostrou. Sai. Sai. Mano, o cara não... Caraca, mano, eu tô muito tenso. Ô, peraí, 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 Cadu, Cadu. Vamos fazer, calma. Eu sei que você falou de trégua, e eu não aceitei, mas calma lá. Eu percebi uma coisa que tá muito roubada e tá, tipo, impedindo esse combate de acabar. Já sei o que é. Tá na minha mão, velho. A maçã dourada, velho, é muito roubada. É tipo, isso aqui eu acho que é a única coisa que fez você não morrer pra mim ainda, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, eu quero pôr uma regrinha a mais aqui no meio da nossa luta. Vamos ficar com cinco maçã douradas só. Só cinco, pode ser? Tá bom, você tem quantas aí? Eu tenho cinco na minha mão agora e eu vou jogar no chão aí, mano. Eu vou jogar aqui, ó, vamos fazer um buraco. Ah, já tem um buraco aqui. Caraca, esqueci de botar vidro aqui. É verdade. Ó, eu joguei lá embaixo, hein? Tá, eu joguei lá embaixo também. Eu confio em você, em todo mundo que tá te assistindo também, que só tem cinco maçãs douradas, velho. Então... Tá valendo! Tá valendo já? Pera aí, que isso? Que isso? Ô, pera aí, que loucura. Ô, o Cadu, se ele ganhar é porque ele tá roubando, mano. Eu tô roubando? Eu tô roubando, velho. É, O cara faz algo com o Hit. Faz o embaixado com o Hit. Eu tenho que roubar mesmo. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Calma. Opa, faz com que você acerto. Ih, você tá... Sai. Opa, gostei de sair não, pode chamar a poção. Pode chamar a poção. Vai. Calma, eu quero tirar o balde d'água, se não deixa. Não tira. Tá, quem tá se ferrando é tu. Ai, sai. Não. Sai. Ai, amassou o danado de novo, ó. Vai, vem, vem. Sai. Ai, uh, uh. Nossa, tem que usar bem, mano. Que loucura. Nossa, essa batalha tá muito louca, velho. Ela é a batalha mais épica quando você viu o domo, tá maluco. É a primeira, é a primeira, vai ser. Ah, vai ser a mais épica, pô. se não teve outros. Ah, o cara fica, ah, o cara quer pegar distância, ele usa o arquinho dele. Ué, tu tá, sai. Vai, só cinco maçãs, hein. Já foi três. Três ou quatro. Tá contando errado aí, ele, ó, tá contando errado. Eixo, tu pegou mais aí, hein. Não, peguei não. Ai, sai. Sai. Tu não morre, velho. Cara, não morre, mano, o cara é imortal. sai. Tu ficou olhando, tu ficou olhando pra minha cara. Ai, eu errei. Ah, eu errei a poção, errei a poção, aí, língua. Ai. Tá, calma. Eu já devo ter comido mais três maçãs, mano. Ai. Então você comeu três. Eu não. Ah, não. Eu tava com um balde na mão, velho. Meu Deus. Ah, não, calma. Tá, ele já deve ter comido umas quatro maçãs. E aí, então não pode usar o escudo, Cadu? Tá na sua última maçã, Cadu? Sai. Sai. Calma, calma. Mentira, eu tenho uma maçã aqui, ó. eu duvido pra comer agora, hein. Gostosinha. Isso, continua correndo pra essa atração não ter mais. Sai, não. Não, 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 não. Não pode comer, Cadu. Não pode comer, Cadu. Não pode comer, Cadu. Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ah, não, velho. Que isso? A nossa armadura tá quase quebrando, você viu isso? Eu vi, mano, cara. Que isso? Que épico. Cadu, vem aqui agora, velho. Eu quero ter a honra de você vir aqui comigo, nessa grande batalha, vem aqui no Coliseu. Eu tô indo, eu tô indo, mano. Ele, eu cheguei, mano. Nice, pulou na aguinha, GG demais. Vou devolver seus itens, porque aqui a gente é de bem, tá certo? Ó, vou devolver tudo que eu peguei aqui. Nossa, eu, mano, meu bota tá, nossa, olha meu bota. Olha o seu capacete. Mano, eu olhei o meu também, e o meu tá tipo, só o pó, ele tá no vermelhinho, velho. Só o pó da rabiola, né, mano? Sim. Ó, e, mano, Cadu, agora você está olhando para o campeão desse servidor. Mas, meu língua, você sabe que essa foi só a primeira batalha, você ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra ainda, meu língua. Será? Vamos ver, velho. Ó, mas quem gostou dessa batalha final, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, passa lá no canal do Cadu, quem acompanha essa saga no meu canal e no dele também, comenta aí embaixo pra gente, tá certo? E, cara, comentem aí, quem que vocês queriam que tivesse ganhado, fechou? Ó, é Team Legos aqui, hein, rapaziada? Gê, gê demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, e é isso aí. Valeu, falou, e nós fomos! E aí,